TIRANDO OS BOTÕES DE PLAYER DO YOUTUBE PARTE 2 Hey Berenice, tudo crazer? Sejam bem-vindos, eu sou o Tirei Piponé e você está no Tirei Tutoriais Galera, se você não viu o vídeo 1 de como tirar os botões do player de tela do YouTube É só você clicar no card ou você clicar aqui embaixo na descrição ou digitar hashtag eu não sabia tp Caso você já assistiu, fez o procedimento e tudo mais e não deu certo, eu trago a parte 2 E vamos ao tutorial Mas galera, lembrando que se você quer ganhar um dinheiro jogando joguinho, com aplicativo de celular, essas coisas Somente pelo celular é muito fácil Digite no seu Google ou no seu navegador agenciamovemoney.com barra vagas E vamos ao tutorial galera Olha, aqui, vamos supor que eu vou aqui no meu YouTube Opa, tem a propaganda e tal Vamos lá na configuração dele Vamos primeiro fazer a configuraçãozinha aqui Pra deixar ele com o botão aqui Que o meu estava sem o botão já Né? Vamos lá no meu canal, né? Eu vou assistir o vídeo aqui Vamos pular esse anúncio Tem esses botões chatos aí que eu quero tirar Não funciona Primeiro, reprodução automática Desativa a reprodução automática Né? Tem os três pontinhos Você clica e veja se tá tudo normal A qualidade que você quer No meu caso tá um quatro quatro Né? Beleza, vamos lá Vamos à configuração Você vai lá, faz a configuraçãozinha Que você já viu no outro vídeo Né? Nã-nã-nã Beleza Não deu certo Você vai fazer o seguinte Você vai voltar na configuraçãozinha Né? Nã-nã Vai ativar de novo Aqui provavelmente vai tá um tempo Você vai clicar em nunca Aí você vai desativar Beleza Você fez, não deu certo Você vai fazer o seguinte Você vai lá na sua Play Store No YouTube E vai clicar em atualizar Que provavelmente ele vai tá desatualizado Eu vou atualizar o meu aqui E vou pausar o vídeo Logo quando estiver atualizado Eu volto com vocês Mas calma, calma Que não é só isso não Tem muito mais Tem muito mais Não é só fazer isso Que vai resolver Mas vamos lá Calma aí E lembrando você Que quer ganhar dinheiro Com o aplicativo aí Agência MoveMoney.com Barra vagas É muito fácil, gente Vaga pra todo mundo Atualizando Atualizando Instalando Já tá quase lá Já que tá aí Assistindo o vídeo Não se esqueça Não se esqueça De deixar o like Se inscrever Se inscrever Por favor É de grátis Abre o YouTube E você Assim que abrir Ou instalar E abrir o YouTube Você vai no vídeo Que você quer Não sei porque Se meu fariu Tá gerando vídeo Nada a ver Vamos lá E aí você vai no vídeo No meu caso Vai tá sem Porém No seu Vai tá com os botões Ainda O que você vai fazer Vai clicar no quadradinho Do seu celular Se for Android Se não for Android Não tem Ou arrastar pra cima Enfim Você tem que ir no histórico De aplicativos recentes Tem que tirar ele Aqui Vamos tirar tudo E reiniciar o celular Você vai desligar o celular E ligar novamente Pronto Depois que fez isso Você vai voltar No seu YouTube Ah lembrando galera Quem quiser Saber como Fazer essa launcher Aqui né Essa aparência Do Windows É só comentar No vídeo Que eu trago Nesse vídeo Que eu trago um vídeo Ensinando a instalar Aqui o computador Dentro do celular Pra vocês E aí você vai Fazer o procedimento Novamente Vai ver se tá Desativado Beleza Tá desativado Ok Resolvido Não tá Desativa E volta Pro vídeo Que você Quer assistir Né Vamos aqui No meu caso Eu vou no meu canal E vou assistir O vídeo 1 E é basicamente Isso gente Se ainda Não funcionou Deixa um comentário Aqui Ou Vai lá No meu Instagram Arroba Tiripiponê E Manda uma mensagem Pra mim Que eu ajudo você A Corrigir Ok É claro Que se tiver muita mensagem Pode ser que eu demore Um pouco Pra responder Então gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o seu like Obrigado Até a próxima E tchau 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 Tchau